Irmão Vieira, 55 anos, Rio de Janeiro, pré-convenções para coligações. Oitê de Boa Noite, sou pré-candidato a deputado federal pelo PRTB do Rio de Janeiro. Estivemos juntos na pré-convenção, lembre-se do Irmão Vieira. Felizmente o nosso presidente não presenciou as primeiras horas da pré-convenção. A escola de samba estava repleta com aproximadamente mil pessoas. Sr. Presidente, tenho certeza que podemos conquistar algumas cadeiras na Assembleia e na Câmara Federal. Entretanto, apelo ao Sr. Presidente a possibilidade de fazermos coligações a nível estadual quando a sua candidatura, Presidente da República, pode contar com o nosso total apoio. Precisamos atingir o coeficiente eleitoral pelo menos 100 mil votos. 100 mil votos, hein? Picar a cadeira para deputado federal. Portanto, fica muito difícil atingirmos este coeficiente sozinho. Peço ao Sr. que nos tranquiliza a respeito. Malveira, já determinei o nosso querido presidente regional do Rio de Janeiro, Jimmy Pereira. As coligações serão feitas, sim, claro. Temos aí uma possibilidade muito grande com o PSL, com o PTC. Vamos atingir o coeficiente para deputado federal, deputado estadual. Está bem? Nosso PRTB deseja ele muito sucesso. Forte abraço. Jair Bauer, Belo Horizonte, Minas Gerais. José Serra, o ilusionista. Está pegando esse apelido, Serra? Está gostando? É bonito, né? Você é um cara que já é muito bonito. Então, com esse apelido, com esse nome lindo, o ilusionista, lembra-se? O ilusionista. Ó, o ilusionista. Já imagina se o CQC ele pega aí, rapaz, e te coloca isso também, hein? O ilusionista, Serra, 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 o ilusionista. Agora eu vejo a razão na sua afirmação de que José Serra é um ilusionista. Está valendo a folha de hoje que, mencionado pré-candidato, está atacando a pré-candidata Dilma no que se refere à área elétrica. Quem é ele e o seu partido para falar algo neste assunto? Aliás, gostaria de aproveitar a oportunidade para saber do senhor qual a proposta para esta área e tendo em vista que os contratos de concessão das hidroelétricas vencem em 2015. Gato! Aliás, a Tucanada e mais o senhor Serra venderam todas as nossas elétricas, hein? Olha, é uma ilusão pensar que o Serra vai ser o presidente, mas não vai ser-lo. Não vai ser-lo. Não ser-lo há, diria o João Eduardo. Também, quem sabe, ele vai querer vender tudo, hein? De novo, para os tucanos ficarem com o resultado, como sempre ficaram, das privatizações, da privataria. Mas fique tranquilo, Jairo Bauer, não ser-lo há. Porque o ilusionista só é lúdico por pouco tempo. Ele já está perdendo o pico. Ele começou tão calinto e tão quente. julgou dez pontos em cima da segunda colocada. E olha, olha que as pesquisas, não pesquisam nada, hein? Só fazem lá o resultadozinho para a mídia potencializar e fazer o faz de conta para as urnas. Então, ele já ficou preocupado que a segunda colocada foi para frente. Enquanto o pessoal de trás, ali, entre os quais me incluo, né? Me incluo não, eles me incluem. Colocam um zero. Agora, será que tem trinta abaixo de zero? Sabe por quê? Eles colocam a Dilma e o Serra quase iguais e tal, mas se esquecem de pesquisarem, né? Quem não vai votar? Quem vai se abster? Quem no dia da chuva não quer votar? Quem sentir uma dorzinha de barriga também não vai votar? Não é verdade? Não é isso? Então, vamos beber água? Obrigado. Então, Serra. A pesquisa. Todas as pesquisas, aliás, se esquecem disso. De não pesquisam quem não vai votar, quem vai se abster. E sabe qual a quantidade de pessoas que não votam? Trinta por cento entre os que não votam, ou seja, se abstém, os que anulam o voto e os que votam em branco. Trinta. Então, de cada trinta pessoas, dez simplesmente não podem ser contabilizadas pela pesquisa. Então, quando o Serra tem trinta por cento, a Dilma, não são trinta. Trinta menos trinta por cento são nove. Então, no caso, o Serra teria vinte e um, a Dilma vinte e um. E o Levi Fidesz está com zero, hein? Vai ter menos trinta por cento de zero. Então, quem sabe eu terei, no caso, zero, zero, zero. Não é isso que o Datafolha quer? Que a Folha quer? Que o Census quer? Que o Vox Pópolis quer? Todos querem trinta a base de zero. Não é? Não querem só mais dois menos dois. Certo? Agora, o povo sabe que isso é mentira. Por isso, as pesquisas são fajutas. Lamentavelmente, só o TSE não vê que as pesquisas são fajutas. O TSE deveria ter lá um departamento de metodologia, deveria ter um estatístico. Já falei isso com o ministro Lewandowski. Falei antes também com o ministro Carlos Zayn Brito. E tem tanto dinheiro para a eleição, para a Zuna, né? Para a Zuna, você tem muito dinheiro. Por que não gastar um pouquinho só para pagar um saláriozinho só de um entendido pesquisa que antes que o ministro, relator, simplesmente aprove, porque só aprova, ele não analisa nada. Não tem que analisar, né? Então, as pesquisas também são como o Serra. Ilusionistas. Quem sabe no ano que vem, se Deus quiser, o PRTV com uma bancada muito boa de 10, 12, 15 federais somados com outros partidos ditos danicos, que não são, são apenas menores. Os 8, 10 partidos menores vão fazer, se Deus quiser, mais 50, 70 deputados federais, né? Vão nos unir para aperfeiçoar essa malfadada lei e especialmente essa resolução fajuta das pesquisas, né? Vão lá. Ah, senhor, você está dizendo com relação, então, a que o Ilusionista ilude todo mundo com empresas elétricas, com contagem, concessão? Muito bem. Todos vendem em 2015, hein? Rapaz, já imaginou? Se o homem for presidente, mas não vai não, fique tranquilo. Ele cansa sempre no final, tá bem? Já aconteceu assim no passado. Essas últimas, ele só ganhou porque o pessoal descuidou um pouquinho, tá bem? Quem sabe tem aí a local aqui, né? Que gosta muito dele, né?